Estou começando um vlog aqui Meu Deus, vai focar Estou começando um vlog aqui Nesse exato momento Eu já estou em Paris E a Mari está pra chegar Ela já está em Paris também, mas tem, sei lá 40 minutos que ela está nos transportes públicos E ela está sem internet Então só Deus sabe a hora que ela vai chegar aqui Tem um metrô chegando daqui 4 minutos Se eu não me engano Tem um metrô chegando daqui 3 minutos E um metrô chegando daqui 7 minutos E eu acho que depois desse de 7 minutos Eu vou começar a ficar preocupada Mas por enquanto ainda estamos no tempo Começou a chegar muita gente Eu fiquei com vergonha É... Aí como eu estava falando Se depois desse de 7 minutos Faltam 3 agora Pra o primeiro chegar Se esse de 7 minutos chegar E ela não chegar Aí eu vou começar a ficar preocupada Mas ao mesmo tempo Não tem muito o que fazer Porque se ela não chegar aqui Só Deus vai entender que eu vou encontrar essa mulher Vamos cruzar os dedos Pra ela chegar aqui Gente, mas um alarme falso Meu Deus, tinha uma mulher desacelerando assim Pra subir E eu fiz Meu Deus, é a Mari Porque ela está carregando uma mala, né? E é uma subida de escada aqui E eu estou assim Jesus, será que é ela? Mas não era Deixa eu mostrar pra vocês O que eu estou vendo agora É isso aqui que eu estou vendo E aí eu estou esperando ela chegar por aqui Mas e se ela tiver saído pelo outro lado? Espera aí Mulher, eu estava falando pra minha mãe Que eu vou te bater Oi, amiga Tudo novo Agora a gente muda tudo A gente muda totalmente de assunto Pronto, agora a Mari está aqui oficialmente Sim Inclusive com a boinazinha Que eu não parei e fiz Vitória Será que eu estou muito turista Com essa boinazinha? Ela falou Sim Sim Mas não é turista? É Não é turista, tá ali aí Eles usam muito essa boina que está passando aqui do lado Calma aí, eu vou tentar mostrar de costa É ceia pra cola Então, usam bastante Todas as três que passaram aqui Ai, não vai dar pra ver não Não vai dar pra ver Mas a mãe, o mantô dele que é verde Tem um igual Ai, se a gente está aqui andando A gente não sabe nem o que a gente vai fazer direito hoje Mas a gente vai ver a torre Sim A Mariana descobriu que ela é calorenta pra caramba Porque Ela sai com as coisas Ontem ela estava só com um moletom Só um moletomzinho, gente Eu queria sair porque estava muito quente dentro Fazendo zero graus E ela, vamos lá fora Vamos lá fora Só pra eu sentir um pouquinho assim, ó Fazer um Espera aqui, não sai em vídeo, você acredita? Um saco É porque a gente precisa estar num ambiente escuro É Pra ver É isso mesmo Mas é isso Ai vem o povo, passa aqui, olha pra gente assim, ó O que é que elas estão fazendo? Tô nem aí, bicha Tô nem aí Menina, que transição Eu ia Não Parece um cobra Quer dizer, cobra é a gente falando do povo Nossa, totalmente Peraí que eu vou gravar Porque fofoca é boa e fofoca é completa, né? Ele tá lá, transição O dog O dog O parisiense Ele nasceu pra ser daqui Não fez nem xixi Ele escolhe onde ele faz É, exato Por que? Nojento Exato Parisiense Parisiense O famoso bobo Exatamente Mas é isso, a gente vai tentar almoçar no lugar hoje Se a gente conseguir Eu espero que sim, porque eu estou com fome Tô de boas Mas tu também não tá comendo direito, né? Não, gente, o mestrado ele dá muita coisa assim que a gente não espera, sabe? Dá umas úlceras Um estresse, um vício em café Vê se em outras cores Ainda não Ainda não Ai, Deus Amiga, segura esse vício aí É cigarro, tá, gente? É cigarro Até porque não tem Exato Até porque é proibido E não é só porque Tem nem álcool Eu tô tão emocionada Nossa, ontem eu devia ter gravado isso Devia Não, mas toda reação que eu tiver com cerveja vai ser igual Porque Nossa, ela ontem pegou uma cerveja, menina, quase chora Ela fez assim, depois de cinco meses Estou desacostumada Inclusive, falando sobre costumes Cinco meses na Arábia Saudita E eu já tô Estranhando certas coisas, sabe? Uns contatos, assim, com seres humanos Eu já tô assim Calma, gente, não é assim Tô bem público Tudo é escondido Tudo no sigilo Tudo no esquema Tudo no esquema Pois é Pois é Aqui é meio As pessoas são meio chatas Aí eu venho pra França aqui O povo é chato, mas é libertino É, então Depende do Libertino que você tá falando Depende do povo que você tá falando Eu não sei onde a gente tá Pode ser que a gente já tenha até passado Da parada do metrô Ah, não tenho O que importa é o caminho Exatamente E é isso aí Ai, vou parar, né? A gente veio aqui nesse restaurante Gente, a fila é gigante Gigantesca Gigantesca Ai, a gente tá parada aqui Tá, sentada agora aqui dentro Eu não sei quanto tempo a gente tá na fila Quanto tempo? Parada do meu Trinta e cinco E é isso Estamos aqui ansiosas Já escolhemos até o que a gente vai pedir Mas Sim É que eu tava com vergonha Mas eu vou fazer Todas Ai, calma aí, peraí Foca, foca Então A gente veio aqui nesse restaurante E mini na fila gigantesca Eu acho que a gente passou uns 40 minutos Mais ou menos Na fila E agora a gente tá aqui esperando Eu espero que ninguém tenha ouvido O que a gente falou na fila O que a gente falou? Várias coisas Que as pessoas não vão entender Não precisavam entender isso, tá? É verdade É verdade A mulher tava olhando pra gente Assim, vendo aquelas caras Não sei O que você falou É porque eu acho que a gente tá falando alto Demais, amiga Gente, eu não me encarei Só tava do lado e fora da rua Que é que você falou Pois é A gente já escolheu o que a gente vai comer A gente tá aqui esperando Alguém vir aqui Exato Que com fé A parte mais difícil é de escolher É verdade Tem muita opção nesse restaurante A gente vai mostrar as comidas pra vocês Gente, a primeira coisa que a gente pediu Merci A primeira coisa que a gente pediu Foi uma sopa De cebola Ela olhando assim Não tem uma cara muito boa não Mas eu garanto pra vocês Que é muito bom Eu garanto Aí eu vim Às minhas origens Toulouseines Mesmo Pedi um cassoulet Menina, mas o feijão Desse cassoulet É tão grande É muito grande E Mari Pediu O vlog do vlog E Mari pediu Nossa, tá com a cara Boa, caramba Tomara que esteja pro gosto Bom também Ah, eu espero também Tô, assim Ansiosa Gente, eu peguei um profiterólico Tá merda Olha o tamanho Do tal do Petit Gatou O Gatou de chocolate E aí aqui, ó Olha a inveja Que eu tô agora Então, peguei esse daqui Caramba Caramba, tá muito bonito isso aqui E a Mari pegou Hum, gatou de chocolate Um peio Peguei um peio Mas é bom, amiga Mari muito chique Visitando o Moulin Rouge Bem ponta Essa parte eu não vou poder botar Porque senão vai cortar meus direitos autorais Você faz o quê? Você bota o pinho No que você vai falando Porque eu acho que muita coisa que eu falar Vai ter isso Eu amei Esse Fiosca Alguém me dá Esse carro pra mim Eu amei Elas tão de boina também Viu, amigo? Belíssimo Inclusive Sim Tá filmando aí? Sim Filmar eu sendo caminhoneira Tô aqui para isso Faz parte da personalidade Não tem como tirar Não Amiga, o que você achou do nosso almoço? Muito gostoso Só que eu já tava cheia no... Na entrada Então a gente passou duas horas comendo Sendo que geralmente eu como em seis minutos É amiga, é rada tatu, né? É, no caso Não, a gente passou duas horas comendo E agora eu tô querendo só uma cama ou rede Entendeu? Também tô Meio cansadinha Mas Mas a gente segue A gente segue que não é assim que as coisas funcionam E tem mais A gente vai subir agora a ladeira pra ir pra Sacré-Coeur É Sacré-Coeur É Sacré-Coeur Ou então Sagrado Coração Pode ser também Sagrado Coração Sagrado Coração A Basílica do Sagrado Coração Eu acho apropriada Exato Vamos tentar ver se rola A Basílica do Sagrado Coração A Basílica do Sagrado Coração Com certeza. Assim, isso aqui, ó, significa o quê? O fogo de artifício que vai escudir, entendeu? Exatamente. A gente vai ver a estrelinha nascendo do ano novo. Exatamente. É a nova página da nossa vida. Por isso que eu acho importante. Por isso que eu acho importante. Minha amiga já tá pintando várias pelinhas aqui no seu histórico. Nossa, que bonito. Muito bonito isso aqui. Nossa, essa vitrine está bem bacana. É ótima. Nossa, eu achei ela bonitíssima. A gente vai fazer uma raclete, boy. Olha a fartura dessa. Estamos preparadas. Isso aqui com Neca na casa da Neca do Nico e a Mari que nunca comeu raclete. Em Paris. E venho eu aqui de novo completar mais um vídeo. Mas eu vou encerrar o vlog desse dia aqui porque já tá bem longo. Esse dia foi muito, muito, muito gostoso. A gente terminou com a raclete lá na Neca do Nico. Meu Deus, a gente... Na verdade, esse vlog... É, ele começa no segundo dia. Logo... Ele começa quando a Mari chega e termina no segundo dia, né? Que ela tá lá no primeiro dia oficial. E foi muito, muito, muito legal. E eu tenho mais material ainda. Eu vou fazer um segundo vlog. Então eu vou encerrar esse aqui. E aí você fica de olho aqui no canal. Já deixa seu like. Já se inscreve. E já fica aqui de olho no canal pra ver o segundo dia. O segundo vlog que vai sair em breve. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!